E aí, Tiringa, Tiringa e Tó, hein? Mas tem dois. É, o pai e o filho. É, o pai e o de trás? É, o Tiringa e o Tó, hein? Qual é, qual é, qual é? Oi? Qual é? O quê? Qual é o quê? Qual é o quê? Aquele ascarra, arrombado. É, rapaz, fala direito, hein, rapaz. Ai, toma no centro, me dá pra... É, homiciri, esse homiciri é um cachorro da peste. Não, homiciri não, hein, rapaz, fala direito, hein. Que ser um... Ai, 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 cara. Ah, ela nem esquece a verdade. Opa, Aninha, tudo bem? Ué, então, né, não esqueci. Ô, me dá carona aí, por favor. Tô com cara de Uber, eu brinco assim, entra aí. Não, você tem cara de tipo, você é uma pessoa muito legal, tá ligado? Ô, Tom, e... Ô, homiciri, o que que é homiciri? Homiciri, olha aí o meu pai aqui, entra aí. Contrata aí, eu vou contratar aí. Homiciri? Toda vez você me confere, sou arrombado. É, né, homiciri? Você é multi-ecurno, de furboca. E aí, rapaz, é legal, hein, homiciri? A carne é pra dentro e o osso pra fora, é? Ai, que lugar. Tô, tô aqui, tô aqui. É, dá uma bica aí no homiciri, dá uma bica aí, dá uma bica neles aí, ó. Dá uma bica. Ele dá uma bica, eu mato corinto. Ô, BK, vai pegar a gente aí. Tu não mata ninguém não, rapaz, ah. Ô, puxou logo o facão. E aí, homiciri? E aí, rapaz, olha aí. Homem da peste. Conseguiu aí? Leva o mitisuke lá pra comprar, tu quer ir aonde, gente? Já tamo, já tamo, todo mundo aqui. Mano, calma aí. Aonde vocês estão? Quer de café? Quer de café? BK, nós vamos trocar tiro. Ah, e tu tá me levando pra tróia, então. Vamos, eu tô te levando pra tróia. E quem é que vai trocar tiro aí? Eu, você, eu, FHZ. É, FHZ tem que estar misturado, né? Não, mas vocês vão trocar tiro por causa de quê? A menina tava chamando nós de carente. É, mas as coisas já sumiram daqui. Vem aí, onde eles estão. Já mataram a mulher já. Deper void, deper void. Pois é, não sei como não, mas tudo bem. Esse carro tá voando aí. Ele tá de helicóptero, só pode. Chaves. Oh, eu e o BK estamos indo pro QRR, tá? Eu e o BK estamos indo pro QRR, tá? Eu e o BK estamos indo pro QRR. Eu e o BK nada não, menino. Eu vou te dropar lá no meio, viu? Não, BK, tu tá junto. Vou, é. Vai trocar o BK. Não, vai precisar de sub. Deixa que não vai trocar um tiro aqui. Qualiza. São nos Chaves ou FHZ? Ah, esse acionamento aqui pra esquerda. Esse aqui da frente? Acho que é, acho que é. Nossa, muito bem. O carro deles é isso aqui? Eita, é, é do Misty. É isso aí? Nossa, já morreram já, velho? É, aqui mesmo, ali ó. Mataram? Descapota ali, descapota ali. É o Linguinha. E aí, vai de pra ele falar três aí. Descapota, descapota, descapota. Descapota, descapota. Voz de apito. Vai de pra ele falar três. Vai de pra ele falar três. A vozinha fina é a DCFKZ, velho. Vozinha enjoada. Descapota. Vou dropar, vou dropar. Ai, descapota. Valeu, valeu. Vamos lá. Descapota, descapota, descapota. Vai, Linguinha. Aí, ó. Ficou preso, otário. Outra batida, outra batida. Bora BK. Bora trocar um Tyro. Quer que eu te empurra, FHZ? Isso. Ué? Que isso, velho? Não é FHZ, não é FHZ. Aí, você tá pagando de maluco, né, FHZ? A mulher morreu, ó. Mano, fecha a porta aí, velho. Tá fechado pra mim. Tá, agora tá, agora tá. Ô, mano, vem daqui a RR aqui fazendo, por favor, tropa. Aqui nos moleques aqui, velho. DP do Void, tropa. DP do Void. DP do Void. Ele deu uma volta ao BK, pega a rua de baixo ali, ó. A M5? Aham. Mas tem esse carro laranja aqui, ó. Nossa, eu tô achando que eles tão tretando com aqueles moleques dos laranja, velho. Que esses caras aqui é... É, então. Entendeu? Essa M5 é deles também. Mas tá ali, velho, tá descendo. Mano, é aqui na DP do Void. Só que tem que ter cuidado pra vocês não chegarem os moleques da TK em vocês aqui, entendeu? Tá tudo com a mesma roupa, pô. Como é que vai dar TK? Não, não, né? Não, não. É o FHZ e companhia. Não, não. Isso é pra eles a roupa. Tô trocando tiro ele já. Escutei vidro quebrando, não foi desse carro aqui nosso não, né? Não, não. Não, não. Mano, é o FHZ trocando... Ó, se os caras dropar aqui, ó. Aham, vai no quarto atrás dele. É contigo. FHZ tomou? Não, os caras... BK, é tu aqui na Ouros? Sou eu na Ouros. É... Tá, os carros que eu tô vendo é M5, azul é dos caras. E acho que tem um X7 preta também que é dos caras. Se não for nosso, é dos caras. X7 preta tá aqui no assinamento verde. É nosso, é nosso, é nosso. É nosso? Deu TK? Como é? Matou. Essa mina aí, ó. Não, mas acho que nem tá. Cadê a nossa? Mano, os caras de QTA, velho. Mandaram uma rádio aqui. Quer que eu ia te falar o que eu tô falando? Passa a visão ainda, a rádio aí. Entra aí, entra aí. Rádio 55. Eles estão na rádio 555. Quer botar com os caras? Chegamos, chegamos. 555, pra quem não ouviu. Alguém falou o meu nome aí? É camisa... É camisa... Eles atiraram em mim, mano. Mijão. Chegou a polícia. Camisa verde e mochila dele não é, viado. Cuidado aí, eu que tô na BF, rapaziada. Não, suave, suave. Mas aí a menina aí, foi maluco, ele sem querer. Tá, Mac, relaxa. Ô, tão ouvindo? Tão ouvindo? Tô, é eu na BF, é eu. Eu acho que eles deram um QTA, viu? Essa urna do laranja aqui é do MIT, não é? É, é, tá com nós. É do MIT, pode pegar, pode pegar. Passa aqui, tia. O Lingué morreu ali no beco ali, pô. Salve ele. A BF é eu, a BF é eu. Mata a BF, mata a BF. Brinks. Ó, esse carro aqui não é dele? Tá, BMW azul? É, é, é dele, tô indo atrás. A X7 azul aqui, ó. Nossa, muito rápida a M5, véi. Eles usam essa cor aí, mano. Esse aí não pegou, não. Ele desceu, né, BK? Ele desceu, né? Desceu. Foi lá na esquerda? Foi, foi. Que isso, Jay? Você tá de fuzil na moto, moleque? Ele tá atirando pra caralho. Tá falido, tá falido. Ponte está baixa, vai passar a Bennett agora. Bennett? Tido, gueto, Corinthians. Boa, boa, boa. Posicionária, 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 desfacados. Subiu o arcado. Subiu o arcado. Subiu o arcado, tá aí no resto de novo. Subiu no BC? Isso. Boa, eles estão aqui no HP, fiado. Estão aqui no HP. Está passando a munição do BC. Subiu o rodo do BC agora, tá? Ele é desse DP vai ser. Ah, fiado, a mágica dele chegou a salvar corpo ali no HP. Virou, sentindo o DR. Foto do BC passando. Abaixo do Arcade de novo. Mas ele tem que ter que ter que guarde de novo. Vai passar a caixa de truma. Vai passar o Arcade de novo agora. A gente deve apelar em tiro. Tô, tô. Eu vou testar um árbitro de novo. Tido, chove. Baixo do chove. Tido, eu vou testar o Arcade de novo. Vai passar a caixa de truma. Vai passar a caixa de truma. Vai. Pelo, pelo, pelo. Não, não acabou. O que aconteceu, gurizada? O que aconteceu, ok? O que aconteceu? Vai passar a prata agora. Vai passar a frente pra essa. Ó, faz o seguinte. Deixa eu e o Lucky mantendo o carro. Vocês vai fazendo o quê? Perímetro. O que vai ser o perímetro? Vocês pegar, tipo assim, adiantado nele pra dropar e furar os pneus, entenderam? Ou quebrar o carro. O que o jogador vai fazer isso? Então vai. Deixa eu manter a primária aqui, Lucky. Aham. Vai atualizando. Limpa o rádio aí, mano, que tão atualizando aqui no carro. Tá descendo. Qual que é o bugão? É nosso. Ah, bem azul. Amaral. É nosso. Vai passar pela murete agora, mano. Subiu o rosto. Entrado de novo. Quem é a G7 agora? Nossa. G7 que é atualizando. Acho que é nosso. A idade dele é levar pro bait. Cuidado. Tá descendo. Construção baixa, mano. É, pelo tempo eles não são sem ninguém. Deve estar fazendo alguma batida. Aham, deve estar juntando. Tá descendo de novo aqui, Jorge. Tá passando EV void? EV void? É, tá rodando aqui. Sim, K, adianta que seu carro é mais rápido. Tem que quebrar esse cara logo, mano, que ele deve estar fazendo bait. Perdão, perdão. Descendo EV void de novo. Eu tô BC, eu tô BC. Eu tô BC, tá? Eu tô BC, tá? Eu tô BC aí, velho. Mania, você tá no HP? Não, já tá aí, velho. Eu garante o caminho da verde aqui, velho. Será que é deles? É, camisa verde. Subiu de novo. Vai, já tem voice. Tá voltando. Vem pra baixo. Vem pra rádio e dele. Vem pra rádio e dele. A atualiza aí, ó. Atualiza, atualiza. Vou ficar DP Void. Deixa eu, pode estar parecendo. Vou passar DP Void de novo. Tá ali, tá ali. Passando DP Void. Rapidinho, eu tô... Rápido, eu tô de pé. Rápido sou eu. Tá passando o horizontal. Tem outra, tem outra irmão, tem outra... Ó, tem outra com ele, ó. Tem outra recta aqui dele. Parado, tirou até na gente. Adianta nele, 5K. Não, não. Não, não. Pra passar o X7 Preta é nóis. Não, não. A X7 Preta é nossa? Sim, é, eu. Suave. Vai entrar. Nossa gasolina tem ele, né? Alguém tem que pegar a primária, hein? Mano, SPAC, nossa gasolina aqui vai acabar, velho. Alguém vem assumir a primária aqui, Lucky? Então, você assume, ô... Ares. Mas não pode perder não, mano. Voltou na munição. Pode ir, Red. Vai dropar aqui, tá? Chega da onde? Sou eu. Eita, droparam em mim eu acho, tá? Tem cara dropado em cima aqui, Jato. No prédio? Foi mal. Suave. FJ? Eles vão querer voltar pra lá também. FJ morreu. FJ morreu. Não compensa dropar aí, mano. O cara tá no prédio, velho. O prédio vai acabar, mano. O prédio vai acabar, mano. Matheus 2, Matheus 2, Matheus 2. Vai, vai, vai. Boa, boa. Pega a direita aqui, ó. Fica só, tá só. Não, demorou. Eu tô deixando aqui. Matheus 2 em cima da do bagulho, mano. Eu vou dar um 360 aqui por cima? Não, Matheus 2 em cima da esquerda. Mas é bom dar um 360, porque os moleque estão todos abastecendo. Eu vou subir na lojinha aqui do lado, Jato. Eu vou, deixa eu dar um 360 aqui. Ainda nem pra gente ter dropado, mas aí não tinha mais ninguém no acompanhamento, então a gente ia perder de qualquer jeito por causa da gasolina. Me droppa aqui, que eu fico seguir aqui. Oi, Ludo. Você me jota lá pro HP, mano. Pode ir. Quem tá aqui? F5? Perfeito. Tá. Quer abastecir ou abastecir? Pode abastecir. Ó, a gente perdeu a M5 de vista porque a gasolina ia acabar. Sobe. Lux, tá aí? Oi. Tô rotando aqui diante. Tô rotando aqui diante. Amunation? A M5? Oi, pode falar. Entrega. Deu bom pra tu? Quase que eu bati duas vezes. Deu, 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 deu. Fecha a porta aí. Ele tá aqui no shopping. Ele tá aqui no shopping. Ele tá em preta. Os vídeos tá subindo aí, né? Tô indo, tô indo. Eu larguei o PJ aqui no HP. Boa. Pra passar o Arcadia, Luz, agora. Então leva o PJ, Luz. Vai atualizando que eu... O garaco do vermelho. Fecha o garaco do vermelho. Vira o sentido braço. Tá indo o concessionário, indo no sentido Benny. Vai, volta. Vai atualizando. Tá no... Esse do Cori. Tá no Megamall. Passando o Megamall agora. Tô adiantando. Vai atualizando, não. Tá indo... Tá indo... Fechou, fechou, fechou. No direito é a porta. Vai ter cara a vida atrás de mim. Faltamos. Quero fazer bait aqui no Corpo, tá a ponte venta aqui. Tá de azul, tá bem ou só de verde? Vai fazer baita aí, né? Tá debaixo da ponte de Niterói, vermelha. Ah, visual, 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 visual. Vamos, vamos, pode ir, pode ir, pode ir. Pode ir. Atualiza, aonde? Dentro do porto, Jason. Baixo da ponte de Niterói e no resto. Aqui é baita, aqui é baita, aqui é baita. Aonde, Mitsuki? Aqui. É baita, já tá foco, né? Aqui na direita, será? Ah, tá. Olha lá. Se pode dar a volta pro direita. Não, não, compensa aí. Compensa não, hein. Ele não tem muito não. Já estamos aqui, já estamos aqui. Aqui tem mais um carro azul. Se você dropar, você sobe lá na frente. Vai, vai, vai. Só um, só um, só um. Cuidado. Estão todos dropados aqui dentro do porto, tá? Entrega. Você entrou, ficou cá. Estava indo lá no fundo. Sim, sim, sim. Ó, aqui essa porta. Vai, vai, vai. Ah, não aí, acho que não dá em nenhum lugar não. É, nessa porta aí acho que não dá não. Entra aqui. A gente vai pegar... Pera aí, eu vou rotacionar. Ó, a caminhonete tá aqui do lado de fora, tá? Ó, o Raptor, o Raptor. O Raptor, o Raptor. Ah, que isso? Como é que o cara me mata sem dropar, chat? Tá vendo, mano? Os azar que eu dou, velho. O cara me matou sem eu dropar. Resumindo, eu dentro do carro, abri a porta e o cara varou o meu carro. Ah, vai tomar por tudo, velho. Que azar. Mas ele morreu, tá só, velho. Deixa eu ver como é que tá aqui dentro essa bagunça. Ó, assim, cara. Dropou? Não, dropou não. Caraca, velho. Muito carro, tá? Fala, Mariazinha. Tá aqui. Tá bom. Tá, lógico que tá. Azar, mano. Vida, o carro quebrou, chat. É nem culpa nossa. Tá ali, azar mesmo, velho. Cara, deu três tiros e o Vida, o nosso carro quebrou, mano. Hummm. Ai, é cinco, 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 né? Quem que é esse cara aqui? Quem que é esse cara aqui caído? Vou pegar. É o nosso. Consego pegar? Consego pegar? Mano, dá pra pegar. Dá pra pegar. Cê cara do outro lado. Cê cara do outro lado. Do outro lado. Só que na situação. Em cima da ponte, em cima da ponte, rapaziada. Em cima da ponte, em cima da ponte. A câmera aqui é você, a câmera aqui. Eu vou tomar o Rápido. Vai matar o 5K, né? Qual carro tá aqui? Tem corda, tem corda, pega o cara aqui na linha do carro. Vem, vem, 5, vem, 5, quer vir, quer vir? Também aqui, eu vou pegar esses caras que tá aqui, ó. Dentro, tá? Vou pegar esses caras que tá dentro. Eu tô no acompanhamento da M5 em cima da ponte aqui, a azul lá. Eu tô indo também, não. Agora eu tô com o carro não é blindado, não. Mas eu vou esperar aqui embaixo. Preciso salvar o menor aqui. Se ele dropar aí, avisa, Luck. Hospital, hospital. Demorou. Ele tá aqui no porto, viado. Ele sumiu, tô procurando ele. Tá aqui na saída já, mano. M5 azul tá no porto ainda, provavelmente. Não saiu daqui. Saiu. Saiu? Mano, saiu daqui, saiu, Luck. Alguém tá dentro? Eu tô dentro, eu tô dentro do bagulho aqui, mano. Eu queria deixar aí, pô, cara. Ela tá voltando na munição. Ai, meu nome, pô, Coelho. Mano, precisa salvar o corpo aqui, rapaziada. Tô aqui dentro, viado. Tô aqui dentro, viado. De você, embaixo de você, ô, 5. Eu tô atrás de tu, mano. Embaixo de tu, tem o carro aí, Nina. Pode guardar, pode guardar. Achei a BM. A gente vai com esse daqui. A gente vai com esse daqui. O Jason tá vivo? Cara, ainda tá aqui. O Jason tá comigo. Tem cara embaixo de mim? Onde? Tinha, tinha um de verde. Embaixo de você. Ele passa o lado direito, tá ligado? Mano, mas eu tô avançando aí. Não morri pros caras, não. X7 laranja atrás de mim. Eu tô no porto, passando a ponte. Ele correu da porta, ele correu da porta. Matou! 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 Tem mais aonde? Comigo, a X7 laranja. Tem mais? Tem, tem mais. Era mais de um, era mais de um aqui dentro. Aí não tem não velho. Não, eles entraram na X7. Eles entraram na X7. Eles meteram o pé, meteram o pé. X7 tá comigo, X7 tá comigo. Tá no ponte, voltando no sentido da Munition. Eu vou entrar aí no porto. Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Tem mais direita. Fude direita, ô. Pegou uma aqui, ô. Ouro do Aranjo é nossa? É, eu, 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 eu. Caralho, eu tô saindo aqui, ó. Tá me vendo? Ouro do Aranjo é nossa, né? Tô, tô te vendo. Tomei, tomei, tomei. Vamos aumentar a velocidade dos nossos carros. Tem dentro? Não, velho. Não teve o que fazer ali, galera. Foi só azar, velho. Só dei mais azar, tropa. Não tem o que fazer. Foi só azar. Olha, tem outro cara aqui. Não vira, eu acho. É, ouro do Aranjo tô eu. Por onde que você achou os caras? Tamo aqui com a M3, ó. A M3 tá aí no... Na caixa aqui, ó. Na caixa aqui. Na caixa aqui, ó. Na caixa aqui. Matei outro? Matei, eu matei ele. Ele tá tentando fazer bait, ó. Tem mais, tem mais. Tem mais, tem mais. Ó, ouro do Aranjo sou eu. Tem aonde? Ah, é, tem mais. Tô vendo ele? Aqui dentro, aqui dentro, né? Tem dois, tem dois, tem dois. Cuidado que ele vai quebrar o meu bagulho aqui. Pera aí. Matei esse lixo, matei esse lixo. Tem mais? Nossa, sim, caca. Tem mais? Que isso? Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Nossa, aqui foi lindo, hein. Aqui foi lindo. Cadê meu tio, meu tio, meu tio? Ele morreu. Ele morreu. Aqui foi bonito de se ver, né? Tá aqui dentro. Tá fora aí, olha aí, olha aí, olha aí. Sesse, Sesse. Nossa. Olha aí, dropou, dropou. Um já morreu. Matei dois lixo, vai tomar no cu. Eu jogo pra caralho essa porra, velho. Não tinha um F5 aqui, velho? Nossa, mas aí dropou dois costas. Dropou fora, dropou fora. É, dropou fora. Cuidado das costas. E a SM5. A SM5 tá dando trabalho, tá? BMW que dropou fora. BMW que dropou fora. Tá indo pelo mesmo lugar que você tava. Hoje eu te dropei. BMW, BMW dropando costas. Não quebra o vidro, não quebra o carro, não quebra o pneu. Amassa ele, sim, cara. Olha, olha. Não quebra o pneu. Quebra o vidro, não quebra nada. E meu carro foi três tiros no vidro e quebrou. Caceta. Meu carro foi três tiros no vidro e quebrou, mano. Que doideira é essa? É eu, seu louco. O cara falou BM no laranja? Chegou a barra da civil. Chegou a barra da civil. Não, é BM. É BM azul, é BM azul. Esse cara não é errado. Pode tocar o errado. Eu coloquei... Eu coloquei dentro do carro, mano. Para os carros aí. Respara o carro. Eu vou reparar o carro. Me dá... Respara o carro. Chegou a barra da civil aqui fora, viu, rapaziada? Tá uns corpos aqui, rapaziada. Tá sozinho. Tô equipando a URUS aqui, velho. Cuidado que a barca, a baca vai lá atrás e pegar... Eu tô rilando, mano. A barca vai lá atrás e vai atirar, mano. Cuidado, velho. Então, faí a barra da civil. Acabou de chegar aí ó, acabou de chegar lá. Essa barca não para aqui não né? Acho que vara, vara. Umba, chumba, chumba, chumba. Acho que não tem que ir lá assim, que é o ponto melhor que pode bagulhar. Chumba, 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 pode... Caralho, vocês não conseguem sair daqui não? Ele tá saindo, ele só precisa ir parar aí. Ah, o cara que tava com a Raptor, não consegue sair? Nossa senhora. Aí ó, foi 10 tirinho. Onde que é, onde que é? Nossa, deve ter cá. Eu matei um. Nossa, Mitsuki é a massa, Mitsuki. O que é que o carro vazei? Hum, quase ele morreu velho. Nossa, Mitsuki, maçou ele velho. Muita polícia rapaziada. Só tem dois agora, mano. Ó, Mitsuki fez a rotação. Matou mais um. Que isso, Mitsuki. Polícia, tem uns quatro polícia. Dá pra nós matar, mano. Pra eles não pegar os quatro. Dá pra não matar, eu tô enguiçando tudo aqui. Eu tenho aqui F, eu te dou F, vem. Fala na minha contratação. Fala. Nossa, moleque. Fez uma rotação de monstra, viu? Tá, tamo chegando, tamo chegando. Tamo voltando. Eu tô aqui, Aninha. É, vou pra um 278. Vou tomar até esse horrível aqui, hein? Tem um policial escondido. Bem onde tem um monte de cobrir polícia, mano? Tem um ralando, pegou o carro. Pô, essa rádio aqui, né? Ó, dropou. Alô, alô, tem alguém? Tem, 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 tem. Muita polícia aqui no porto. Tem que parar a culpa do nosso aqui, mano. Tamo chegando. Polícia, eu tô indo, polícia, eu tô indo. Polícia não apoiar de FJ. Não sei quem é que tá nesse carro do 5K, velho. O 7 Preta é quem, é nós? O 7 Preta é aqui, tá? Vem retom, vem retom. O 7 Preta. Aí, ó, foda é esse Grae, tá ligado? O 7 Preta é quem? O 7 Preta é quem, é nós? O 7 Preta é aqui, tá? Hum, Jason morreu, Costa. Matou o Mitsuki, será? Não sei, velho, não vi. Hum, foda é que agora chegou o Grae da Polícia, velho. Sim. Dois, FKZ. Matei no lugar. Matou, 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 FKZ. Sim, matei. Vambora, fio. Tem mais, tem mais. Tem mais. Tem mais aqui no corpo dos nossos aqui, mano. O policial vai querer pegar. Tem um ali trocando eu. Chegou a Speed. É, três vetoras atrás, três vetoras atrás, velho. Nossa Senhora, aqui talvez dá bom pros moleque aí. Tô tirando ele daí, tô tirando ele daí, mano. Ele tá ficando meio aqui no ponto. Tem um. Nossa Senhora. Mas aí chegou muito coxa. Matei um. Tem mais aqui do lado aqui, FKZ. Direita aqui, FKZ. Direita aqui, ó. Linha, linha, linha. Direita aqui, ó. Direita aqui, ó. Direita aqui, ó. C2. Hum, acho que é automata recosta, velho. É eu, é eu, é eu. Tem mais coxa na civil, no galpão verde. Hum, morreu um aqui. Nossa, ela tá tomando costa. Poxa, tá pinando muito, velho. Matou. Meu Deus! Mano, mas foi doider essa trocação aqui, hein, chat. Assim, os moleque ganhou a trocação. Foda que a polícia chegou, aí... O Jason acabou morrendo ali, o 5K também, mas... Tá bom, amassaram muito. Direita. É que eu acho que era direita dele, mas sua esquerda, tá ligado, Daniel? Pegou a visão. Muito coxa, velho. Tá bom, tá bom. É, foi um bom QRR, mano. Foi um bom QRR. O moleque amassou. Foi um bom QRR. Doideira. Sai louco, chegou muito coxa do nada, né, mano? Eu juro pra vocês, eu achei que nem polícia mais na cidade tinha, mano. Tô nem zoando. Ele insatisfeito em ter ganhado a trocação, né, graças ao... Incrível sobra da polícia, ele vai em todos os carros pra os pneus. Pra ele ganhar o dia dele. Cara, foi uma trocação boa, velho. Infelizmente não deu, né? Muito pelo contingente, mas o pouco que estava presente ainda fez uma brincadeira. Tchau. Tchau, tchau.